Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É com enorme prazer que venho divulgar o método Ultimate Sweep Picking. Um dos métodos mais aguardados e também um dos métodos mais pedidos. Nele você vai aprender as junções de arpejos que eu faço e também eu separo os arpejos que eu mais gosto na hora de improvisar. Então isso vai lhe ajudar muito na sua improvisação. O método Ultimate Sweep Picking é dividido em 15 vídeos. Cada vídeo contém vários exemplos. Todos os exemplos você encontra tablatura na tela. Você pode comprar esse método através da descrição desse vídeo. Você tem um link de compra que vai direto pro PagSeguro. Se você quiser parcelar no cartão, fique à vontade. No PagSeguro existe essa possibilidade. Depois do seu pagamento aprovado, você vai receber o link. Você vai poder assistir diretamente no seu celular, iPad, como você achar melhor. E se você quiser fazer o download também desse material, ele é possível. Fique ligado, se você pagar via boleto, é 5 dias úteis pra você receber o material. Então, dá uma sacada nos trechos que eu separei pra você. Fazendo uma sequência só com Sol maior. Fica bem interessante. Veja com o backing track. Agora vou lhe passar uma sequência de arpejo que você vai achar incrível. Você lembra daquele primeiro shape que nós utilizamos logo no começo da aula? Sim, vou utilizar ele agora no início do braço. Então, veja lá. Primeiro shape. Nós vamos ver. Nesse material, eu lhe mostro todas as possibilidades para você improvisar em qualquer backing track. Pra você criar aquele seu solo. Se você está com dificuldade, não sabe como estudar a técnica sweep picking. E também não sabe como aplicar. Esse método é pra você. Se você ainda não conhece meus outros métodos, mix favoritos, improvisando com 3 escalas e o método groove, você também encontra eles na descrição desse vídeo. Espero que você se divirta com esse material, pois estou elaborando com muito carinho pra você. E detalhe, é sem enrolação. Porque eu quero fazer você tocar de verdade.